Falei, cara, o que que eu fiz? Não consegui entender muito bem. Falei, cara, Petrópolis, nem coisa, né? Fez uma postagem com a... Não, cara, eu fiz uma postagem no Instagram falando que... Falando da câmera. Da câmera. Eu peguei uma reportagem aqui da CNN, printei e falei, eu sou contra... Pra tu entender a postagem. A postagem foi o seguinte, eu falei, ó, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que ter prioridades quando você vai investir dinheiro na polícia, porque o recurso é escasso. Então você pega a Constituição Federal, ela tutela os bens jurídicos, né? De forma hierarquizada. E o bem jurídico de maior tutela na Constituição é a vida, depois a liberdade. Aí você pega um recurso na polícia e você investe, ao invés de investir em blindagem de viatura, por exemplo, que vai salvar, guardar a vida do policial militar. Você pega esse dinheiro e investe em câmera com a justificativa de que aquilo ali pode produzir, né? Num futuro, dá pra ele uma espécie de retaguarda jurídica. Uma vez que ele vai poder utilizar, caso seja preciso, as imagens pra se defender. Eu tô invertendo totalmente a ordem e estou descumprindo a nossa norma maior que é a Constituição. Eu estou priorizando, eu tô investindo primeiro, em tese, na liberdade do policial, na possibilidade dele defender a sua liberdade, em detrimento dele salvar, guardar a sua vida. Então assim, eu fui questionar, eu perguntei, ué, por que a gente não investe primeiro na blindagem da viatura, pra depois investir na câmera, se fosse o caso, né? E aí, fui parar na corredoria, né? Fiquei, cara, por que eu fui fazendo? Por que eu tô indo na corredoria? Aí eu falei, ah, bem, será que foi aquilo? Não acreditei muito, e era aquilo, cara. Cheguei lá, parei na corredoria pra ser ouvido, pra dizer por que que eu questionei a Polícia Militar e por que que eu questionei o Comandante Geral, perdão, o Governador. E aí eu falo pro Coronel lá, eu falo, 0-1, eu não questionei ninguém, se eu pego a minha postagem, eu não falei a Polícia Militar, eu não falei o Secretário, eu não falei o Governador. Eu perguntei por que que nossos legisladores e as nossas instituições nunca se preocupam, a priori, com a segurança do policial. Com a vida do policial. Ela primeiro pega e direciona o que ela tem de recurso pra salvar, guardar a liberdade, sabendo a gente, ninguém aqui é bobo, né? Que isso é um pretexto e é uma forma de dar uma resposta, né? Pra imprensa, um monte de esquerdista que quer isso aí, né? Câmera no nosso colete. E aí outro dia, esses dias, né? Calhou que depois que eu fiz essa postagem, dois policiais morreram e que poderiam ter a vida preservada se a viatura tivesse blindagem. E aí eu falei assim, engraçado, né? Engraçado não, assim, é até constrangedor, mas é curioso, porque o policial tava com uma câmera no peito e ele morreu com a câmera no peito dentro de uma viatura que não tinha blindagem. Ou seja, né? Do que que vale mais? É uma câmera no peito ou uma blindagem na viatura? Então, cara, assim, o Carlos Mink, ele é o esquerdista, a gente sabe disso, então eu questiono o uso e eu questiono o investimento. A gente não tem na polícia militar a questão da prioridade. A gente não consegue dar prioridade à vida do policial, cara. Eu acho que até pela autonomia, só fazendo um contraponto aqui, até pela autonomia que tem a secretaria, mas nesse caso é um cumprimento de ordem, virou uma lei. Então não tem o que ponderar a questão do comandante-geral em si. É lei, ele tem que cumprir, enquanto secretaria vai sair do orçamento da secretaria de polícia.